Pode crer que não existe passo ou falso acaso contra pé Enquanto o cara ou coroa a moeda para o pé Enquanto a gente bata em pedra nesse joque Mas todas as pedras no caminho são claros sinais De que o amor é sorrateiro e ele tem razão Pois se viesse de bandeja ia ficar pra trás E ainda me acordou que o que virá Coteiras de pilim-pipi vão te atingir Tudo que posso fazer é despejar Caraminholas no seu quarto de bonita desse assim Por você Mas se do seu carrossel um, olha, pois quem sabe Tem que fazer, valeu, falar, provar, curar, mais ver Mas a verdade, a verdade é que solta você Na minha mente, recorrente, me dizem Para E assim, dizem que o outro acaso não faz por mim Mas a respeito dessa pedra que nós dois vivem Penso que é fácil de movê-la se nós estamos sós A gente, dizem que o outro acaso não faz por mim Coteiras de pilim-pim-pim vão te atingir E o que eu posso fazer é despejar Caraminhola no seu quarto de dormir a ver se assim Você Desce no céu, carro, céu e olha Pois tem que saber, entender, fazer, valer, falar, provar, curar Mas a verdade, na verdade, é que só dá você Na minha mente, reconvente, mente sem parar Um desistindo, outro acaso, tanto faz, não tem Mas ao respeito dessa pedra entre nós dois, meu bem Pense o que é fácil de movê-la se não somos sozinhos Não existe espaço, faço acaso, ou contra, até Enquanto cara ou coroa, a moeda pá, que pega Enquanto gente paga, pega mesmo já A moeda, tempo A moeda, tempo